E nós voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma acaba de anunciar um investimento de 32 bilhões de reais para os estados e municípios contemplados pelo PAC Mobilidade Grandes Cidades. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Carol. Adriana, foram anunciados novos projetos de metrô, veículos leves sob trilhos e corredores de ônibus. Sobre esse investimento do governo federal, conversa agora com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ministro, o que representa para o governo esse investimento que vai chegar a 32 bilhões de reais? São investimentos em 51 municípios, em 18 estados do Brasil, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o transporte urbano. Então, como disse, você já disse, são metrôs, corredores de ônibus, BRTs, que vão reduzir o tempo de deslocamento das famílias para a escola, para o trabalho e melhorar a qualidade de vida urbana nas cidades brasileiras. O grande objetivo da presidenta Dilma Rousseff é ajudar estados e municípios a enfrentar os principais problemas urbanos das nossas grandes cidades. E nós estamos, então, atendendo as cidades com mais de 700 mil habitantes, com esses 32 bilhões de reais. E o comprometimento dos estados e dos municípios também vem na forma de recursos, porque esses 32 bilhões não são inteiramente do governo federal, correto? Exatamente. 22 bilhões são do governo federal. Os demais 10 bilhões são recursos dos próprios estados e dos municípios que congregarão os recursos com os federais para executar o maior número de obras. E com isso, realmente, a gente tem um comprometimento de que as obras vão ser concluídas para atender a comunidade. Com certeza, essa parceria é fundamental. Governadores e prefeitos apresentaram propostas, propostas estruturantes, importantes nas grandes cidades e, com isso, essas cidades somadas têm 53 milhões de habitantes, ou seja, focamos naqueles municípios em que a população é maior e que, portanto, esse problema é mais grave e precisa ser atacado mais rapidamente. Muito obrigada pela sua participação na NBR, ministra, e voltamos a qualquer momento com mais informações. Adriana? Obrigada, Carol. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR e a TV do governo federal. 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 NBR e a TV do governo federal.